Aqui estamos caríssimo irmão, caríssima irmã, para conhecer mais a nossa vida de igreja. Reflitir juntos, responder as perguntas e você me permite entrar em sua casa, o que me traz muita alegria. A sua hospitalidade, a vida da igreja, a vida de nossa arquidiocese de Belém, nos move o coração. E faz com que cresça essa ternura que precisa sempre existir entre o pastor e o seu povo. Quem não vive para servir, não serve para viver. A frase é de um dos maiores sábios, uma das maiores personalidades do século XX, Mahatma Gandhi. Ele que ajudou o seu país, a Índia e também outros muitos países, a conquistarem o caminho da independência, da liberdade, da democracia, através de um princípio que ele ensinou, a não violência ativa. Ganhar através do serviço, ganhar o espaço, não para concorrer com os outros. Viver para servir é uma proposta desafiadora e ao mesmo tempo uma fonte de realização para todos os seres humanos, um caminho autêntico de felicidade. Parece-nos encontrar aí uma das muitas sementes do verbo de Deus, plantadas na sabedoria e na prática religiosa da humanidade, pois a própria palavra eterna do Pai encarnada, Jesus Cristo, mostrou a que veio, abrindo perspectivas novas para a humanidade e para os seus discípulos. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, Jesus Cristo veio ao mundo como servo, ele veio para amar e para servir. Lá no Antigo Testamento, encontramos a história de Josué, aquele que recebeu, como sucessor de Moisés, a tarefa de introduzir o povo de Deus na terra prometida. Como havia acontecido na chamada Assembleia do Sinai, quando Moisés, em nome do povo, pediu uma, ou em nome de Deus, pediu ao povo uma resposta, uma definição de rumos, diante da aliança estabelecida com o Senhor, também, Josué reúne em Siquem, todas as tribos de Israel. Ele diz muito claramente a opção feita por ele e pela sua família. Eu e minha casa serviremos o Senhor. E ele vai perguntar ao povo, e agora, o que vocês querem fazer? Pois é, nas diversas etapas da história da salvação, Deus, através dos profetas, provoca o mais profundo da liberdade humana. E ele quer conduzir todas as pessoas a escolherem o seu serviço, a optarem pela fidelidade à sua palavra, a cumprir os seus mandamentos e também a assumir a missão que tinha sido confiada àquele povo escolhido. Na Assembleia de Siquem, convocada por Josué, a resposta do povo é imediata. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Sabemos muito bem, se acompanharmos a história da salvação, que durante os séculos que se seguiram, continuamente o Senhor enviou emissários que chamavam este povo de novo à fidelidade, mesmo sabendo que se tratava de um povo de cabeça dura. Mas todo o Antigo Testamento prepara a vinda de Jesus. Quando Ele veio, chamou discípulos, começou uma nova forma de viver, escolheu os apóstolos, criou um relacionamento diferente, acolheu as crianças, chamava justos e pecadores, derrubou barreiras culturais e religiosas e abriu a estrada da fraternidade. Também o Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entra no maravilhoso jogo de provocação à liberdade humana. Depois das primeiras etapas da pregação do reino de Deus e a constituição de uma nova comunidade de irmãos, os chamados Evangelhos Sinóticos mostram Jesus que pede aos discípulos uma definição. E vós, quem dizeis que eu sou? Encontramos esta pergunta no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no capítulo 8º de São Marcos e no capítulo 9 de São Lucas. Jesus pede uma definição, afinal de contas, o que vocês pensam, o que vocês querem, para vocês quem sou eu? O Evangelho de São João é diferente, mas Jesus também pede esta definição de fé. É o texto que a igreja proclama em todas as missas deste domingo de amanhã e também nas missas de hoje, à tarde e à noite. É o capítulo 6 de São João, versículos 60 a 69. E existe uma pergunta muito provocante. depois de Jesus ter feito a multiplicação de pães, depois do discurso a respeito do pão da vida, quando ele pede que as pessoas acolham aquele alimento que vem do céu, que é o próprio Jesus. E aí Nosso Senhor, quando falou daquilo que era um anúncio da Eucaristia, o pão que eu darei à minha carne para a vida do mundo, muitas pessoas se escandalizaram e foram embora. E o Senhor se dirige aos seus discípulos mais próximos, aos apóstolos, aos outros discípulos que ali se encontravam e faz uma pergunta. E vós? Não também, não quereis também ir embora? É Pedro, sempre Pedro que responde. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Caro irmão, caro irmão, os discípulos aprenderam a seguir Jesus a partir da fé professada naquele que é o Santo de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. são todas essas expressões que expressam a profissão de fé da comunidade primitiva da Igreja. E a Igreja, nós sabemos muito bem, não se cansará de proclamar a mesma fé em Jesus Cristo até o fim dos tempos. Após a ressurreição e ascensão de Cristo e o Pentecostes, começa o caminho da Igreja. De repente, foi chamado um que era perseguidor implacável dos cristãos. Aquele que perseguia e que queria prender e matar os seguidores daquele caminho, seu nome era Saulo, veio a ser Paulo, ele foi chamado e veio a se tornar o apóstolo das gentes. É o próprio Paulo que conta numa das narrativas de sua conversão, lá no capítulo 22, dos Atos dos Apóstolos, ele conta a pergunta que brota no coração de cada pessoa que se converte. Porque Paulo diz o que ele respondeu diante da aparição do Senhor. Senhor, que queres que eu faça, querido irmão, querida irmã, a graça do apostolado, os apóstolos, Paulo apóstolo, todos os discípulos de Jesus no correr dos séculos, essa graça continua a se repetir. O Senhor se encontra com as pessoas, com estas ou outras palavras, todo discípulo de Jesus haverá de fazer essa pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E você vai seguir a nosso Senhor e imediatamente descobrirá também o serviço ao próximo. Quantas pessoas são chamadas a servir ao Senhor no anúncio da Boa Nova da Salvação, nos ministérios e serviços existentes das comunidades cristãs? Que profusão de carismas suscitados pelo Espírito Santo no coração da Igreja, através dos quais a palavra do Evangelho é posta em prática e ela é lida nas inúmeras obras de caridade e de serviço existentes em toda parte. E como não reconhecer a beleza do serviço prestado por homens e mulheres, adultos e jovens que desempenham a missão de catequistas em nossas paróquias e celebramos o dia do catequista? Todas essas pessoas que servem a Deus e a Igreja e ao povo de Deus são gente que já experimentou a graça do seguimento de Jesus e são pessoas que podem dizer com São Paulo ai de mim se eu não evangelizar. São pessoas que não podem se calar. hoje já no final deste mês de agosto dedicado às vocações ponho em relevos leigos e leigas que nos serviços internos da Igreja nas inúmeras frentes de trabalho apostólico na caridade na presença qualificada nas estruturas do mundo podem dizer com o apóstolo São Paulo anunciar o Evangelho não é para mim motivo de glória é antes uma necessidade que se me impõe ai de mim se eu não evangelizar e por isso são pessoas que fixam seus corações onde se encontram as verdadeiras alegrias com todas essas pessoas neste final de semana agradecemos a Deus pelo mês dedicado às vocações em sua conclusão temos o direito e o dever de acolher as novas e muitas vocações para o serviço do Senhor a sua Igreja para a caridade para o testemunho para os ministérios para os carismas para tantos serviços que se multiplicam em nossa Igreja permaneça conosco estaremos de volta daqui a pouco conversa com o meu povo nós conversamos sobre a vida de Igreja ontem eu me encontrei com várias pessoas que frequentam a Santa Missa lá na Capela da Residência Episcopal são pessoas muito queridas D. Vicente chama essa nossa capela e aquele grupo ali de pequena catedral e ali essas pessoas me diziam como acompanham os nossos programas a conversa com o meu povo e palavra de vida eterna e a voz do pastor na rádio e também os nossos artigos no jornal eu agradeço muito e tenho encontrado muita gente quando vou às paróquias pessoas que me dizem que acompanham a nossa programação e você é um agente um apóstolo uma apóstola que pode levar a nossa programação e o convite a muita gente muitas pessoas podem ser evangelizadas apenas por essa palavrinha você sabe como assistir a TV Nazaré sabe sintonizar nossa rádio você já leu o jornal Voz de Nazaré você já acessou o portal da Fundação Nazaré de Comunicação portanto você pode fazer esse trabalho está em suas mãos mais do que tudo está em seu coração na conversa com o meu povo nós costumamos responder as perguntas que as pessoas fazem os assuntos são variados e é bom que seja assim porque corresponde às preocupações os interesses o desejo de conhecimento de cada um dos fiéis a igreja é variada é bonita é diversificada por isso que nós conversamos com você a partir das provocações que chegam de sua casa ou nas perguntas gravadas ou como é o caso das perguntas de hoje perguntas que são enviadas para a nossa Fundação Nazaré de Comunicação através do nosso endereço eletrônico e aí as pessoas mandam essas perguntas e nós procuramos respondê-las eu também aprendo junto com vocês porque as perguntas chegam eu tenho que me interessar tenho que procurar as respostas tem que refletir para oferecer a todos aquilo que a igreja traz como ensinamento e como vivência para todos nós a primeira pergunta de hoje é de Sérgio é de Wanderson Lima de Ananindeua Wanderson pergunta existe algum dia de jejum obrigatório pedido pela igreja? Wanderson a igreja diz assim todas as sextas-feiras do ano devem ser dedicadas a alguma experiência de penitência três coisas podem ser escolhidas um gesto de caridade a oração ou um gesto de mortificação você pode escolher aquilo que quiser fazer cada sexta-feira é um processo educativo formativo da nossa consciência para vivermos melhor como cristãos há dois dias no ano em que a igreja pede o jejum e a abstinência de carne quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa sexta-feira da paixão esses dois dias são dias em que a igreja pede a abstinência de carne e pede o jejum jejum para pessoas que tem a partir de 21 anos até 60 anos começados por isso as pessoas podem e devem fazer essa experiência de penitência nesses dois dias estabelecidos pela igreja católica quando é época de quaresma e semana santa eu gosto sempre de fazer uma observação as pessoas aumentam o preço dos ovos aumentam o preço do peixe e querem colocar nos ombros da igreja a responsabilidade quando a igreja pede somente dois dias no ano dessa penitência se a pessoa quer fazer durante toda a quaresma muito bem é segundo a liberdade e a inspiração do Espírito Santo na vida de cada pessoa de cada um de nós pergunta de Luciene Sampaio mora na pedreira a pergunta é essa existe algum momento da missa que seja mais importante do que os outros eu gosto de considerar com as pessoas a missa como um grande conjunto a santa missa a missa tem a liturgia da palavra e a missa tem a liturgia eucarística portanto nós devemos participar dessas duas mesas dessas duas partes da santa missa a missa é um conjunto ela pode vamos chamar assim é um bloco único que deve ser vivido na participação intensa de todos nós mas não uma parte da missa seja mais importante do que as outras a consagração ela é fundamental mas também a liturgia da palavra é o alimento que nosso senhor nos oferece então não se trata da gente ficar dizendo uma parte mais importante do que a outra é a missa é a atualização do mistério de morte e ressurreição de nosso senhor Jesus Cristo Juscelia Bastos do bairro do Marco o senhor acha que a igreja deve se envolver com a política pois vemos padres candidatos Juscelia eu respondo rapidamente dizendo que pelo menos na arquidiocese de Belém não há qualquer sacerdote que seja candidato a cargos políticos graças a Deus até porque eu previamente antes que qualquer pessoa tivesse tais ideias eu já disse aos sacerdotes na arquidiocese de Belém qualquer padre que fizesse uma tentativa de entrar nessa área já ficaria imediatamente suspenso de ordens talvez alguém possa dizer assim ah mas outros grupos religiosos costumam fazer isso eu os respeito mas essa é a orientação da igreja católica e cada grupo religioso tem as suas normas eu acho que Juscelia deve ter acompanhado o debate que nós promovemos com a TV Nazaré e a Rádio Nazaré FM quisemos nos antecipar fazer este debate antes do calor dos debates das disputas das discussões eleitorais mais próximas das eleições municipais todos os candidatos a prefeito do município de Belém responderam ao nosso convite todos participaram foram muito respeitosos uns com os outros tenho a certeza de que a igreja católica ofereceu um serviço muito importante na ajuda ao discernimento mas tenho a certeza de que a igreja católica não vai usar os seus meios de comunicação ou o púlpito da pregação para dizer votem em candidato A, B, C ou D eu como eleitor como cidadão eu tenho que discernir e fazer bem a minha escolha uma pessoa nesses dias me perguntou assim ah, o senhor é eleitor em Belém foi uma das primeiras coisas que fiz assim que assumi como arcibispo de Belém a transferência do meu título de eleitor que era em outra cidade para Belém é claro eu sou cidadão então eu darei também o meu voto eu tenho os critérios de discernimento para ver que candidatos receberão o meu voto como você deve ter a igreja católica oferece critérios ela quer oferecer orientações mas respeitando a consciência de cada fiel católico outra pergunta nos vem de Carlos Alberto Serique do bairro do Telégrafo também uma pergunta sobre a Santa Missa que importância devemos dar a Missa devemos assistir a Missa diariamente a Santa Missa é o coração da vida da igreja a Eucaristia é o bem mais precioso que a igreja possui portanto ela é importantíssima o dia de domingo podemos dizer que é o dia essencial o coração da vida da igreja todo cristão católico nem deveria perguntar eu sou obrigado e a Missa no domingo deveria perguntar como eu vou exercer o meu direito de participar da Santa Missa no domingo é um dever mas antes de ser um dever é um direito uma possibilidade que você tem de ao participar da Santa Missa participar dessa presença do mistério de Cristo morto e ressuscitado é assim que nós damos muito valor à Santa Missa é o coração da vida da igreja eu celebro a missa todos os dias e eu não passo um dia sem Santa Missa mas a igreja tem uma norma um mandamento que diz que a gente tem que participar da missa inteira nos domingos e festas de guarda então que no domingo nenhum de nós falte à Santa Missa quem tem possibilidade de participar da missa diária melhor ainda mas não é uma responsabilidade no sentido de um dever porque é claro nem será possível para todas as pessoas o que não pode faltar é a missa de domingo aí sim é o coração da vida da igreja e todos devem participar da Santa Missa todos os domingos sem exceção e os dias de festa de preceito caríssimo irmão caríssimo irmão neste final de semana a nossa igreja tem muitas e bonitas atividades desde quinta-feira nós começamos o festival vocacional hoje ao meio-dia eu celebro a Santa Missa de encerramento da chamada feira vocacional hoje à noite nós temos no ginásio da UEPA a partir das 17 horas um show vocacional e o ponto mais importante será a apresentação da cantora Serina Borges de Belo Horizonte uma pessoa com muita unção certamente impressionará positivamente então todas as pessoas são convidadas a renda desse show na UEPA é em benefício do nosso seminário ou dos nossos seminários da Arquidiocese de Belém nesse final de semana desde ontem até amanhã domingo acontece o segundo congresso arquidiocesano de catequese no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua neste final de semana também acontece um encontro de formação para o grupo de pessoas que se interessam no rito extraordinário da Santa Missa esse encontro acontece lá no Santo Alexandre na Igreja de Santo Alexandre onde funciona o nosso Museu de Arte Sacra e é claro em todas as paróquias o programa que se realiza de atividades de formação e mais do que tudo o dia de domingo celebrado de hoje à tarde até amanhã em todas as nossas comunidades da Arquidiocese de Belém e é claro muitas outras pessoas de outros locais acompanham este nosso programa que valorizem a celebração eucarística em sua comunidade em sua paróquia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém